Eu não entendo nada, mas... Ah, é que eu não estou escutando a música. Cuidado. Seguinte. Tem sido outro vídeo agora. Eu vou já já mostrar o lugar que eu estou para vocês. Antes de tudo, deixa aquele like. Deixa um comentário para quem está achando os vídeos. Quem não é inscrito no canal, se inscreve agora. E segue a Bieta, cara. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, rapaziada. Vamos. Tchau, tchau. 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 Olha, o que é que eu falo? Mentirosa. Mentirosa. E a gente tá quase chegando. e a gente tá quase chegando ali, tem um shopping mais na frente. E eu vou ter que dar aquela esvaziada também, né? É, porque tá crítico o negócio. A gente tá indo pra lá. Acreditamos que a torre aí não esteja pra lá. Claro que não esteja errado. Vamos com a fé em Deus. Então, rapaziada. Seguinte, já treinei, tomei aquele banho, eu gravei pra vocês o treino como foi. E agora eu tô aqui onde? No metrô em Paris e vamos pra Torre Eiffel. Isso aí, vamos lá, Torre Eiffel. Tirar umas fotos, olha lá o metrô lá embaixo. Tô esperando a Fran, que ela tá ali na maquininha. Tive que comprar o cartão pra testar ali. Agora ela tá comprando lá. Daí deu certo. É 1,90 a viagem aqui de metrô. Vamos ver se vai dar certo. Acho que é pra sair lá no ponto que a gente quer, mas não sei se é exatamente o que a gente pegou ali, o I90. Tô mais que deu certo. Então, agora a gente entrou no metrô. E seguinte, assim, ó. Metrô de Paris. Só que esse metrô não é tão estiloso quanto o metrô de Portugal. É o metrô. É o metrô? É, é o treino. É o metrô também. Só que aqui não é tão estileno. Toda a gente não é tão estileno. Não é. Não mostrei por fora como é que é pra vocês. Tem um negócio de vidro fora do metrô. Fecha a porta cheia de vidro. Depois, vamos chegar no metrô. E agora ele vai ir. Foi. Muito irado. Olha só, vou mostrar pra vocês. Peraí, eu vou virar outra câmera. Aí, tamo chegando. Só pontinha. Bota só pontinha. Peraí, vai ser atrapalado de graça. Ah, não. Aqui é... Faz segurança. Ah, não, não sabe porque não sabe. Não vai chorar quando vê a torre. Vou emocionar. Olha o cara ali fazendo jogatina. Sim, bravo. Bora. Vai comprar uma, não é assim? Tô chegando aqui na torre. A tiazinha me para. Com um formulário ali. Ah, brasileiro. Pode preencher o formulário. Não sei o que. Associações dos Frutos e Mudos. E daí eu disse... Não, não quero. Ela preenche. Insistiu, né? Eu tava preenche. Eu preenchei. Tá, meu nome é João. Não sei das quantas. Código postal inventei. Inventei uma assinatura. Sério? E daí ela... Ah, aqui tu bota quanto... Qual o valor que tu vai ajudar. Daí eu botei zero. Botei zero euros. E daí elas... Ah, não acredito. Não sei o que. E veio incomodado. Eu não, não quero. Tá louco. Tentando fazer falcatrua aqui na frente da torre Eiffel. Muito fácil, né? Fazer um formulário. Né? De qualquer coisa e ficar aqui pedindo para o pessoal preencher. Ah, mas já tinha vários ali que ajudaram. Sim? Então... Rapaziada. Torre. Porra, muito foda. Tem que ver ali quando ele tá. Mas acho que deve ser caro pra caralho. Olha isso, gurizada. Aqui tem uma filhinha pra subir ali. A gente tá procurando um lugar que tira aquelas fotos iradas, tá ligado? Vamos ver onde é que vai. Caralho. Então, galera, olha aí. Torre. Na famosa Torre Eiffel. A gente não vai subir lá. Porque, sei lá, eu tenho medo de altura. Mas temos dinheiro. Não, a gente nem sabe quanto é que vai vir até aí. Ah, mas mesmo assim. Se não for caro, dá pra subir. Mas eu não... Ah, mas deve ser uns 20 horas, eu acho. É. Então, seguinte, vamos tirar umas fotos aqui embaixo. Seguinte, tem um outro negócio aqui. É uma tela, tá ligado? Normalmente as pessoas ficam nesse parque aqui, não ficavam? Sim. Só que, tipo, tá tudo fechado. É, se pare que também as gramas estão tudo morrendo e tal. Então, o pessoal deve estar cuidando aí, não sei. Isso aí, vamos tirar umas fotos e é nóis. Isso vai mal? Tá bom. Tá bom. Vamos, rapaziada, seguinte. Agora... Agora, galera, é o momento, é o momento da magia aqui, ó. Vamos, vamos aquecer, tá ligado? Vamos aquecer, que o bagulho vai ficar logo. Ai, vai logo. Mas se eu te usei o ambiente... Ah, meu, como é que eu te usei? Ah, eu tenho um shaker aqui. Aqui, eu tenho um canal no YouTube. Um, eu tenho um... Um, como é muito? Um, como é isso? Um, como é que vocês têm? Um, dois... Um, dois tremos? Um, três. Um, dois tremos. Um, dois見? Um... Um, dois tremos. Um, dois tremos. Um, dois dois remos. Seis euros? É, mas eu não tenho aqui, Val. Eu tenho que tirar dinheiro. Ela não tem dinheiro agora. Ok, espera. Querem a grande ou essas? Qual você quer? 10. Ok, assim. Tudo por 20. Não, mas eu não sei. Quantos você quer? Um. Um só? Sim. Ok, quero ou essa ou essa? Aqui, senhor. Sim. Conta. Ela não tem dinheiro agora. Quanto dinheiro? Você tem que tomar dinheiro na banca? É. Não é uma boa negociadora. Eu não tenho dinheiro aqui. Eu vou pegar dinheiro. Tá, bota a camisa logo. Você sabe que eu não gosto dessas coisas. Deixou o cara mordido ali. Não comprou o bagulho. Ficou olhando tudo. Mais uma ali tentando pegar dinheiro. Ai, estou fazendo chão. Não. Fala aí. Fala aí o que tu achou dessa ação dessas moças. Tentar tirar dinheiro da gente. Sai daí. Vocês ainda querem reclamar. Eu estou falando. Eu estou falando. Eu estou falando. Porquê? Porquê? Eu não falo francês. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Fala aí. Vai aí. Boa aí. Boa. Boa aí. Boa aí. McHorila. essa porra toda, tem muito alto bagulho, chega aqui ó, já mexe a pose do Ziz, tá ligado? já era, é isso aí aí ó, tá até a Tia Ziz tirando foto a Tia tá rindo de ti ó a Tia tá me filmando ali tá rindo a tua cara dos palhaços ela tá filmando ali não, tá rindo a tua cara dos palhaços pagando vale na... foi aí, foi aí That's is the power of the shape yeah agora que estamos aqui debaixo da torre Eiffel eu posso te fazer um pedido ah, sai daí eu tenho que te fazer um pedido muito importante que eu quero muito que tu aceite nossa seguinte não vai fazer nada tira uma foto minha cheifada debaixo da torre Eiffel tá rapaziada, aqui deixa eu arrumar meu negócio aí é o seguinte o lugar onde todo mundo tira aquelas fotos da torre Eiffel com a torre de fundo naquele murinho é aqui mesmo a galera tira foto lá em cima também só tudo tira aqui ó olha aí olha a pose a gente já tirou as nossas e de repente vão tirar mais um pouquinho pegar um pouco de foto porque minhas fotos ficam meio bosta né a Fran não sabe focar a câmera direita então rapaziada é aqui ó que a magia acontece fotinho aqui lá lá todo o pessoal tudo ali ó tirando fotos a gente aí que tinha caído uma pra trás a gente tem que ir pra outro ponto tirar mais umas fotos também conhecer o arco do triunfo lá atrás a gente já tirou as fotos lá e só que não tem muita emoção quanto a torre Eiffel tanta emoção quanto a torre Eiffel né então a gente vai agora comer alguma coisa tô morrendo de fome comi quase nada hoje e foda aqui é caro pra caralho as coisas o mercado não sei onde é que tem e é isso rapaziada a gente tá podre de cansado já lá na capa já desde o dia sem dormir direito agora a gente tá aqui no metrô de novo vamos ir pra Louvre vamos pro Louvre pra ver como é que é e tal e depois não sei rapaziada comprei uma touca que vai ser minha recordação daqui lá em Londres também comprei uma touquinha escrito Londres aqui achou que tá escrito Paris tá escrito Paris na minha touca sim tá então tá certo e a gente tá aqui ó lá tá o Notre Dame aí a gente tá sentado admirando uma vista que eu vou mostrar pra vocês peraí olha só que lugar da torre caralho muito foda que eu vou mostrar que eu vou mostrar A gente tá procurando alguma coisa pra fazer agora, ir no shopping e tal, há um tempo, porque nosso autocarro pra Paris é somente às 3h da madrugada, então, tipo, a gente vai ter que matar, porque é um tempo legal. É, ó, fecha 8h30. Ai, que hoje é domingo! Hoje é domingo. Hoje é domingo. Não, hoje não é domingo, hoje é sábado. Hoje é sábado, pior. Hã, riga, ó. Sabadeira, gurizada. A gente podia ver um filme, vai a 9km daqui. Claro, podia ver um filme, né? Sim, a gente podia ver um filme, mas tem que achar um cinema que vai achar uma cidade. A gente... a gente foi pegar o metrô, porque a... a... Foi, tu também errou. Débil. Não, tu também errou. Não, viu, é que eu errei, meu, tu entrou e eu não queria ter assistido. Sim, mas daí eu falei, me corrija se eu estiver errada. Não, ela pegou e eu... Tipo, ela, em vez de entrar na... na estação do metrô, ela pegou o ticket que a gente tinha comprado, o ano de 90, e enfiou na maquininha e entrou no negócio dos comboios, tá ligado? Não, é verdade. E daí... Não, e daí, tipo, a gente foi tentar, depois queria pegar o metrô, só que não podia sair, tá ligado? E a gente resolveu pegar o primeiro comboio que apareceu. Simples assim. Sim, isso. E daí, depois a gente resolveu pegar o outro comboio, pra ir mais longe ainda. Mas, é claro, a gente acabou vindo mais perto da onde a gente que... Na verdade, a gente tá mais perto da estação. Que é onde a gente tem que pegar o autogal pra Londres. Tá, chega de conversinha, Fiat. Tá, então, ótimo. Então, rapaziada, vocês viram como é que é o bagulho, né? A rapariga não tá ligada, porque os negros não deixam fumar no mercado. E compramos aqui um pãozinho, com chocolate dentro, né? E é bom? É bom. E outro negócio, mostra aí, mostra aí o que é isso. Hum, é bom. Porque a gente não sabe o que é. É greve de roda. Comprou pra experimentar, né? Já que, enfim, eu tô tendo que comer essas porcaria aí, porque é o que dá pra comprar, porque é barato pra caramba. Tipo, um e pouco cada coisa ali, mais 50 centimos da água. E quando eu tô voltando segunda, daí eu começo a comprar o frango de novo, né? Aqui é até o Mac, cara. Mano, Mac, Donald, é mais caro do que o normal. Tipo, lá em Portugal é 1,30. O cheeseburger. Aqui é 2,70. A gente foi lá comer e não deu. Tivemos que ir embora. Tá louco? Eu compro 4, 5 cheeseburger. Aqui é um parque que tem. A gente tá atravessando o pregredido do shopping. O que tu tá fazendo aí, hein? Não, eu tô na rua, tu tá louco. Tá louco, ó. Me jando em Paris. Que chique, hein? Pô, desde que o segurança não tá vindo, tá? Não tá. Ficou escuro, acho que é muito ruim. Sério. Então, rapaziada. Estamos deitados. Nosso autocarro é só lá, tipo, 13h55 da manhã. Agora é o meio doze. A gente vai ficar descansando um pouco aqui. E depois vai pra Londres. Lá pegar o avião e voltar para Portugal. A lotaria é só no Instagram. Tá deitado aqui. Morando na rua. Mas o Instagram tá tendo as tentação. Eu tô morando na rua, mas tô em Paris. Que merda. Então, galera, acabamos de passar. Da imigração de novo. Pra voltar pra Londres. E... Vou pegar o voo. Agora, né? Tem um lugar que eu não sei onde é que é. Eu tô vendo barcos e água. Na frente, vou mostrar pra vocês. Tá. Eu tô vendo barcos e água. 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 Eu tô vendo barcos e água.